É muito mais do que uma fábrica. E sabe quem vai te agradecer para o resto da vida? A minha bisneta, que tem 7 anos de idade e tem diabetes 1. Ela vive com o aparelho, com o celular, cada coisa que ela come, ela tem que controlar. E o que é fantástico é que ela pede para a mãe e para o pai aplicar a insulina nela. Ela já não tem mais medo, já faz parte da vida dela. Então, eu acho, se ela estiver acompanhando, não sei se você sabe o que você falou aqui, foi transmitida ao vivo pela rede do Estuca ou pela rede do PT. Então, ela deve estar assistindo. Então, eu quero que a minha bisneta, a Ana Lua, saiba que essa figura simpática aqui vai te dar tranquilidade para você viver mais do que eu e mais do que ele está vivendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí